Quando a gente escuta a expressão, a pessoa foi demitida, a gente imagina várias situações, né? Cabe na empresa, cabe em vários setores, mas acontece também na Igreja Católica, pois é. O ex-padre de Valentim Gentil foi demitido, exato, e o termo é esse, foi demitido pela Santa Sé. O padre foi condenado por adquirir e armazenar pornografia infantil. A decisão partiu do Vaticano e foi publicada pela Diocese de Votuporanga, da qual o agora ex-padre Juliano Oswaldo de Camargo fazia parte. Ele também responde a um processo criminal. O religioso foi condenado em segunda instância a um ano e seis meses de reclusão em regime inicialmente aberto por aquisição de pornografia envolvendo adolescente. Segundo as acusações, em 2016 o ex-padre teria mantido contato com um jovem de 16 anos. Em depoimento, o menor afirmou que o então pároco de Valentim Gentil pedia fotos dele nu. Num período de seis meses, foi identificado o recebimento de pelo menos 30 imagens com conteúdo sexual por meio de uma rede social. Em troca, Juliano teria comprado chuteira, passagens de ônibus, feito recargas de celular e até enviado dinheiro para o adolescente. Assim que a denúncia foi oferecida, o Ministério Público notificou a diocese, que afastou o padre Juliano em 2019. O bispo tomando esse conhecimento e foi notificado pelo Ministério Público, não foi ninguém que veio fazer algum tipo de denúncia, o bispo tem que seguir a lei canônica, a lei da igreja. Então, a partir desse momento, ele faz o afastamento do padre Juliano, que aconteceu no início de 2019, para a investigação. E nesse período foi instaurado, então, o processo canônico, paralelo ao processo civil. E, mediante essa troca de informações, chegou também a conclusão do processo, que quando envolve essa situação, envolve padre, é tratado diretamente com Roma, é Roma que faz o julgamento, mediante as informações, e veio agora a comunicação da demissão do Estado clerical do padre Juliano. O conteúdo do processo, conduzido pela Igreja Católica, não foi divulgado. A justiça criminal, o ex-padre, negou que tenha comprado o conteúdo e disse que não sabia que a vítima era adolescente e que o próprio menor teria enviado o conteúdo de forma voluntária. Em relação ao dinheiro, ele disse que foi uma forma de ajudar a família, já que a mãe do menino estaria enfrentando um problema de saúde. A demissão do padre pegou de surpresa e chocou, principalmente, a comunidade católica, da cidade de pouco mais de 13 mil habitantes. Como o processo ocorria em segredo de justiça, o motivo do afastamento do então paroco não tinha sido divulgado. Nenhum morador quis gravar entrevista para comentar o fato. A diocese, então, tornou público essa demissão a pedido também da Santa Sé e foi notificado o padre pessoalmente. O trâmite do processo aconteceu normalmente e o padre foi notificado pessoalmente. Depois de notificado, a Igreja, então, publicou no site oficial a demissão do Estado clerical do padre Juliano. É isso, né? O desvio de conduta existe nos mais diferentes setores e segmentos da sociedade. O que a gente não pode permitir, principalmente quando esse desvio chega à esfera criminal, é que não aconteceu nada. A atitude tem que ser tomada e, realmente, tem que ser tomada uma providência séria, enérgica e, nesses casos, envolvendo a própria justiça. A gente segue acompanhando, não podemos tolerar de forma nenhuma, independente de ser padre ou qualquer outro setor. A gente não pode permitir mais violência, seja ela infantil, sexual, enfim.